O trabalho não para. Durante todo o tempo, Valdirene se dedica ao filho único de 17 anos, que é especial. Os cuidados são intensivos. Alisson nasceu com paralisia cerebral e, quando era criança, sofreu parada respiratória e ficou tetraplégico. Depois da quarta internação seguida este ano, por causa de uma pneumonia, a médica resolveu investigar a saúde do jovem e descobriu que ele estava desnutrido. Devido a dieta, porque essa dieta ele come desde os 11 anos, ele está com 17. Aí passaram a alimentação para ele, que é 1,5 calorias, que é a dieta mais forte que tem. Valdirene recebe um salário mínimo e, com ele, tenta dar conta de todas as despesas. Mas a situação está complicada com as contas da casa atrasadas. O alimento que a médica receitou é este aqui e custa R$ 48,00 cada litro. Por dia, Alisson precisa de pelo menos 1,5 litro para se alimentar. Ele vai ter que tomar 36 litros, 36 caixinhas daquela lá por mês. Cada 1 litro daquela está saindo R$ 48,00. Vai dar R$ 2.728,00 só alimentação. A médica também recomendou que o jovem faça fisioterapia motora e respiratória para fortalecer os músculos e, principalmente, o pulmão. O profissional especialista cobra R$ 80,00 por sessão e o jovem precisa fazer pelo menos 3 vezes por semana. Valdirene explica que a traqueostomia do Alisson também precisa ser trocada a cada 30 dias. Mas a família não tem dinheiro. Eu não posso dar o mínimo, que é o que ele precisa, eu não posso dar. E ainda por cima acontece tudo isso e ele precisa de mais coisas, eu também não posso dar. Aí é onde fica o coração da gente que é mãe, né?